Uma escola tem que incluir todas as pessoas e transformá-las. Esta foi a mensagem principal do oitavo encontro estadual do programa A União Faz a Vida. Ele é organizado por um sistema de cooperativas de crédito. Para Flávio, os indígenas têm que estar conectados no mundo. Não é porque são povos indígenas que são povos diferentes de povos brancos. O mesmo direito que os povos brancos têm, os povos indígenas também têm. Muitas partes, 90% da população brasileira, diz o seguinte. Índio não usando celular digital. Nós estamos em século XXI. Não é porque ele é indígena que ele não pode usar, que ele não tenha o direito. Ele tem o mesmo direito. Ah, um índio batendo de caminhoneta de S10. Não, ele tem o direito. Não é porque ele é indígena que ele não tem o direito de fazer o uso das mesmas tecnologias que os povos brancos têm. Para isto, indígenas e não índios têm que superar preconceitos. Nós estamos com 13 escolas municipais. Temos duas grandes escolas e temos outras extensões. Temos três escolas inseridas no programa, que dá um total de 100 alunos. Até para enfrentarem desafios educacionais. O problema que é mais complexo para nós, brancos, trabalhar com os povos indígenas, da alfabetização até o quinto ano, é a duplicidade de língua. Bilingue. Exatamente isso. Eles têm que aprender duas línguas ao mesmo tempo. Lá na casa fala uma língua, na escola fala outra língua. Então eles têm que aprender. E aí é o mesmo nó que dá na cabeça. A gente não entende eles e eles não entendem a gente. E aí é preciso buscar o que ele quer e aonde eu posso chegar para que ele possa melhorar cada vez mais. A experiência educacional de 100 crianças do povo nambiquara em duas escolas indígenas no município matogrossense de Comodoro é considerada como inclusão por Ana Rosemary. Uma educação inclusiva é uma educação aonde eu dou espaço para que todos os protagonistas da cena escolar, estudantes, professores e familiares, todo mundo do colégio, esteja junto respeitando a diversidade do outro. Uma educação transformadora é aquela que diz que a gente está num certo lugar, só que a gente vai avançar. A gente vai subir degraus. Para onde a gente vai, eu não sei. Cada um vai fazer a sua própria história. Mas então é aproveitar os talentos de cada um, transformando essas pessoas no seu melhor poder, no seu melhor potencial de vida. Aí eu vou ter uma educação inclusiva, porque eu possibilitei que todo mundo pudesse fazer do seu jeito a cena de aprendizagem. E ela é transformadora, porque a gente nunca mais vai ser como a gente era quando começou o ano letivo. A gente vai terminar o ano letivo diferente, diferente da maneira como a gente começou o ano letivo. Para a especialista em educação especial, além de incluir todas as pessoas, as escolas públicas e privadas têm que transformá-las. Toda escola é obrigada a aceitar alunos. Não é uma questão da escola dizer eu quero ou não quero. Isso não existe, porque nós temos uma Constituição Federal que fala de educação para todos. Nós temos uma lei brasileira de inclusão que pauta educação especial. Então falar de que qualquer escola pode incluir não é nenhum favor. Isso é obrigação de ser escola, porque a escola tem que ter todo mundo ali dentro. Porque a gente só faz melhor, a gente transforma a sociedade, porque a gente tem todos ali dentro. Sem escolha, e sim é uma questão de direito. Respeitar os direitos de todos e temos o dever de aprender a fazer o melhor possível. Histórias de uma educação que transforma foi o tema central do oitavo encontro estadual do programa A União Faz a Vida. Ele é realizado há 24 anos no Brasil, dos quais 14 em Mato Grosso e 10 em Itapurá. O que contribuiu para a educadora Giovanna ser hoje uma gestora pública, com uma visão e uma atuação mais amplas sobre as nove escolas do município. Nosso município a gente considera uma rede única, né? E somos todos tapurainses. Então a estadual, a particular e a paz são sempre incluídas em todas as nossas formações. Dentro da secretaria tudo é debatido em conjunto. Então a gente faz um trabalho muito bacana em equipe, que é o que o programa aí preza, né? Cooperação. O programa A União Faz a Vida é desenvolvido por oito cooperativas em 27 municípios, junto a 258 escolas públicas e privadas. Nelas, 3.400 educadores orientam 69 mil crianças e adolescentes. O programa é a principal iniciativa de responsabilidade social do sistema de cooperativas de crédito. E o programa A União Faz a Vida é como a gente transibiliza isso, né? É um programa que a gente trabalha a questão de educação junto com as escolas municipais, junto com as escolas estaduais e outros parceiros para trabalhar a questão de cidadania e cooperação, né? Junto aos jovens.